Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal Faça Sua Obra e hoje eu vou passar para você um método fantástico que é de isolar fios e cabos elétricos e além disso impermeabilizar ao mesmo tempo. Mas antes de partir para o vídeo eu quero pedir para você se você é novo aqui no canal, então clica nesse botão aqui embaixo, se inscreve no canal e deixe o seu like também vou deixar o link das nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram e curta a nossa fanpage o link vai estar na descrição do vídeo. Então é isso meu amigo, bora para o vídeo! É o seguinte, hoje estou com um vídeo bastante interessante, onde vou mostrar para você o uso da fita isolante líquida. Essa fita isolante líquida, para muitos já conhecem, mas para muitos é novidade. Ela isola fios e cabos elétricos até 6.500 volts, mas além dela isolar, ela também impermeabiliza, ou seja, ela é indicada para fios que vai ficar submersos e fios que vai ficar no tempo, ou seja, você faz a instalação elétrica, ela vai ficar no tempo, ao invés de você passar a fita isolante e ela vai ressecar, você vai usar a fita isolante líquida, ou seja, ela é uma fita que isola e ainda impermeabiliza. Vou mostrar para você em detalhes, passo a passo, como que faz a aplicação deste produto. E se você tiver alguma dúvida, querer saber mais sobre essa fita isolante, que é uma novidade no mercado de elétrica, é só entrar no site da Quimatic, que é quimatic.com.br, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É o seguinte, eu já, ontem, eu preparei essa extensãozinha aqui, nós já passamos a fita isolante líquida aqui nessa emenda, essa aqui eu passei a incolor, porque ela vem em várias cores, você pode observar, na tampinha você vai identificar qual a cor da fita isolante, incolor, vermelho e azul, mas também vem na preta e no branco, ou seja, você vai isolar fios vermelhos, ou seja, o fio fase, e vai isolar fio azul, que é o fio neutro, aí você coloca a cor específica de cada fio, para não ficar um negócio bagunçado. E se você querer fazer uma isolação normal, neutra, simples, sem identificar as cores, que você precisa ver algum número, alguma coisa, alguma letra que tem ali, quando você vai isolar aqueles circuitos dentro do quadro de distribuição, aí você utiliza esta incolor, essa aqui é a incolor. Eu achei bacana essa incolor, você pode visualizar o fio depois de isolado. Muito interessante, e aqui nessa outra emenda eu utilizei a vermelha. Como eu falei para você no início do vídeo, além dela isolar até 6500 volts, ela ainda impermeabiliza, ou seja, ela é ótima para a fiação que vai ficar ali próximo a contato com a água ou em áreas externas. Vou fazer um teste bacana para você ver a eficiência deste produto, e depois vou te mostrar como é que faz a aplicação. Este produto aqui, ele leva de 15 a 30 minutos para ele ter uma secagem e você poder energizar a rede. Mas eu aconselho você, você passa esse produto, espera 15 a 30 minutos, depois passa uma segunda mão, aí você espera em torno de uma hora aí para você energizar o circuito que você isolou. Porque ele, de forma líquida, ele é inflamável, então você precisa de ter uma certeza que o produto secou, que daí ele não propaga mais chama. Ou seja, no estado líquido, ele é inflamável, e no estado seco, ele não propaga chamas, entendeu? É um ótimo produto. Este é o grande detalhe que você tem que observar. Então você fez a sua instalação elétrica, utilizou a fita isolante líquida, aí você aguarda secar bem, tornei de uma hora, para depois você energizar a rede que você fez essa isolação. É o seguinte, vamos ver ela aqui, essa extensão. A minha energia está ligada, vou fazer o teste para vocês aqui ao vivo. Olha só. Aqui, eu coloquei essa lâmpada para você ver que não é fake, que é verdadeiro. Na nossa isolação aqui, que eu fiz aqui, eu estou pegando nela, aqui eu fiz com a fita isolante líquida incolor. Você pode observar, eu não estou tomando choque, porque está completamente isolado, entendeu? Aqui na outra parte aqui, que eu isolei com a fita isolante vermelha. Agora eu vou fazer o teste embaixo da água para você ver. Coloquei aqui dentro da água, olha. Eu estou pegando na fita, aqui na emenda, dentro da água. Olha só que interessante. Que bacana. Então esse tipo de fita isolante, ele é indicado para esse tipo de trabalho. Para lugares que é externos, fiações externas, onde você precisa de uma segurança a mais e de uma resistência às interpéries. Porque a fita isolante comum, você passa em uma área externa, você isolar em cápsulos elétricos externos. Com o tempo ela resseca, você tem que ir lá, trocar de novo, ou utilizar a termofusão. Entendeu? Isso aqui é uma grande vantagem desse tipo de fita aqui, olha. Ela vem nas embalagens. Essa embalagem aqui, que é muito bacana, que ela é um pincelzinho. E também vem numa bisnaguinha. Vou mostrar para você aqui. Eu preparei este... Vou passar para você aqui, a vermelha. Aí você coloca o óculos de proteção, que é muito importante. Esse aqui é um produto químico. Eu não vou utilizar a luva aqui, para ficar mais fácil para mim fazer o vídeo para você ver. Você pode observar. Olha como é que é a textura dela. Parece uma tinta. Mas quando seca, ela se torna uma fita isolante. Ela fica como se fosse uma película emborrachada. que isola até 6.500 volts. Dessa forma aqui, você vai pegar o fio e você vai passar. Segundo o fabricante, 1 milímetro dessa camada aqui, já é suficiente para você isolar 6.500 volts. Mas eu aconselho você, para ficar garantido, você espera secar 15 minutinhos e passa mais uma mão. Aqui depois de 15 minutos, aí já está pronto o tipo para você energizar, se fosse no circuito elétrico. E depois de uma hora, como eu falei para você, ela não propaga mais chama. Por isso que eu aconselho você fazer a instalação, aí somente depois de uma hora você religar os injuntores para correr energia normalmente. Agora eu vou mostrar para você. Ali eu fiz uma instalação, fiz até um vídeo para você que acompanha nosso canal, que foi a instalação de uma torneira. E ela ficou próximo da água, então ela está ali sujeita à umidade, a molhar e até algum tipo de corpo. Eu vou fazer a isolação daquele fio com a fita isolante líquida incolor. Eu vou mostrar para você em detalhes, para você ver. Esta aqui é a torneira que nós fizemos no vídeo. Aqui ela está ligada aqui, a nossa energia, você pode dizer assim, eu vou desligar ali o disjuntor e vou fazer a aplicação da fita isolante aqui, neste conector. Porque aqui como essa tomada ficou um pouco baixa, o que acontece? Tem muitos respingos de água aqui. Aí passando a fita isolante líquida, você elimina este problema aqui de ter contato de umidade. Porque essa fita, como eu falei para você no início do vídeo, além dela isolar os fios até 6.500 volts, ela vai impermeabilizar toda essa conexão aqui. Não vai ficar nada exposto e não vai ter perigo aqui do contato aqui da água nos fios elétricos. Vou desligar ali o disjuntor, já já vou mostrar para você. Então, eu desliguei ali o disjuntor, agora vou puxar um pouquinho aqui para fora. Você pode observar ali bem de pertinho. Aqui é um cabo vermelho e um azul, mas eu vou utilizar o incolor mesmo aqui. Quero lembrar você também que você pode estar passando a fita isolante, também tem os parafusos. Tem os parafusos do conector, você faz dessa forma aqui. E aí vai ficar completamente isolado e impermeabilizado, podendo ter contato com a água tranquilamente, sem nenhuma dor de cabeça. Isso aqui, se você tiver alguma instalação externa, se você for ligar em alguma luminária que precisar de isolação, Então, isso aqui é uma ótima solução para esse tipo de instalação, porque ela aguenta a umidade, pode chover e não vai ter problema com o desgaste da fita, porque isso aqui é ultra resistente. Este produto é um produto da Quimatic, como eu falei para você, se você tiver qualquer dúvida, é só você entrar no site da Quimatic. Vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo, vou passar uma camadinha. Segundo o fabricante, 1 milímetro de espessura aqui, já é suficiente. Vou passar aqui também, para suportar 6.500 volts. Enquanto a fita comum é 750 volts, esta aqui é 6.500 volts. Aqui agora é só aguardar o tempo que eu falei para você. 15 minutos, ela seca, aqui é um toque. Mas eu aconselho você a esperar uma hora para você estar ligando o disjuntor. Então é isso aí, meus amigos. Vamos ali finalizar o vídeo. O vídeo de hoje eu vou mostrar para você essa novidade, que é a fita isolante líquida. Muitos já conhecem, mas para muitos eu sei que ainda é novidade. Na minha opinião, é um ótimo produto, eu gostei bastante, porque além de isolar, ela impermeabiliza os fios dos cabos elétricos. Achei muito interessante, isso para mim é fantástico, um produto como esse. Vem em várias cores, de acordo com o que você precisar, os seus fios dos seus cabos elétricos, você pode estar utilizando. Qualquer dúvida, é só entrar lá no site da Kimati, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se você gostou, deixa aquele like. E é isso aí, meu amigo. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fui! Fique na paz e até o próximo vídeo.